E lá vamos nós a mais uma. Centro contra a desinformação no TSE tem discurso de morais. Gente, isso aqui tá me preocupando, isso tá me preocupando muito. Essa criação desse CID, desse centro, né, pra atuar aí contra a desinformação. Isso tem me preocupado bastante. E tem pontos aqui que não, não, não... Eu fico tentando entender uma lógica. Se fala nisso aqui, né, como se isso aqui fosse garantir a democracia, o Estado Democrático de Direito. E fala-se aqui na matéria, né, que busca trazer mais segurança, serenidade ao processo. Só que tem uma coisa que na minha cabeça fica confusa. Se é processo democrático, primeiro, é vontade do povo. Sim ou não? Aí eu me pergunto, se é vontade do povo, por que aquilo que o povo se sentiria seguro no processo eleitoral, não é atendido. E sim, é atendido mecanismos que assustam as pessoas. Eu fico confuso. Por exemplo, o povo quer o papelzinho, aquele negócio impresso lá. Aquilo ali pra sociedade garantiria a lisura. No caso aqui, eles não fazem isso. Eles lançam um sistema, um programa, um grupo pra combater a desinformação, mas... O critério pra isso qual é? O que que é desinformação? É a mentira ou tudo aquilo que vai contra uma determinada ala? Ou aquilo que revela o que determinada ala, né, fez de errado? E aí você trata aquilo como desinformação e não pode publicar. A gente viu isso na última passada. Questões que foram consideradas fake news que eram verdades. Outras que foram fatos, acontecimentos, mas foram taxadas de fake news pra que não se divulgassem os fatos. E é isso que me preocupa nesse momento. A sociedade queria uma única coisa. Não deram. Mas em defesa da democracia, do Estado Democrático de Direito, a gente ignora o que o povo quer e empurra o que a gente quer. E aí eu fico a minha pergunta, vem a minha pergunta. Aonde está a defesa do Estado, do Estado de Direito Democrático, quando a voz do povo não é ouvida e a voz da minoria se impõe? É uma pergunta. Eu espero que ainda a gente possa perguntar. Eu espero. Porque logo, logo não vai poder. Se você não é inscrito no canal, se inscreve agora mesmo. Ative o sininho das notificações e marque a opção receber todos os vídeos. Na descrição tem a nossa chave Pix. É uma forma de você colaborar e ajudar o nosso canal e ajudar o nosso trabalho. As nossas lives, gente, todos os sábados, às 20 horas, 30 minutinhos. Aqui o seu comentário ganha voz e no final do link tem a nossa descrição pra você. Ou melhor, tem o link do nosso Twitter pra você seguir a gente por lá. Eu acredito que sim, deve haver um controle. Na verdade, a gente já tem na legislação regras pra punir calúnia, fake news. A gente já tem. Só que o que nós estamos vendo e é o que é preocupante, você está vendo comissões. Você está vendo o governo. E é esse o grande problema. É o governo sendo o protagonista, o ator principal no combate a essa desinformação. E isso é preocupante, porque se o governo é o ator principal, é quem vai gerir isso daí, então é ele quem vai decidir o que é ou não. E qualquer coisa que venha contra ele, obviamente, ele não vai dizer que é verdade, vai? Principalmente o governo que a gente tem, envolvido com as coisas que a gente bem sabe, com as condenações e prisões que a gente bem conhece. O presidente do Tribunal Superior Eleitoral, TSE, Alexandre de Moraes, voltou a dizer nesta terça-feira 12 sobre a possibilidade de cassação de registro ou mandato de candidatos em caso de fake news durante o processo eleitoral. O aviso foi dado no lançamento do Centro Integrado de Enfrentamento à Desinformação e Defesa da Democracia CID, no TSE. Bom, segundo Moraes, o CID, em parceria com Big Techs, a Anatel e os 27 tribunais regionais eleitorais terão um sistema integrado a fim de remover do ar com celeridade supostas notícias falsas no processo eleitoral. O CID tem ainda o objetivo de fazer valer as 12 resoluções aprovadas pela Corte. Além disso, Grupo de Trabalho fará campanhas publicitárias e oferecerá cursos com conceitos de democracia e como enfrentar a desinformação. Em um primeiro momento, a iniciativa será voltada para magistrados e advogados. Bom, Acordos do Centro contra a Desinformação do TSE Na cerimônia, houve ainda a celebração de acordos com a Anatel, os tribunais regionais eleitorais, o Ministério da Justiça, a Procuradoria-Geral da República e Big Techs. Só não tem acordo com o povo, né? Tudo bem. Bom, vamos lá. Primeiro, a letra A. Vamos aqui aos acordos. A. Implementar cooperação no âmbito administrativo. B. Realizar intercâmbio de informações e agilizar entidades e plataformas de redes sociais, visando otimizar preventivas observadas as disposições da Lei nº 3.709-2018. C. Cooperar na defesa da integridade do processo eleitoral e da confiabilidade do sistema, bonitinha a palavra que hoje não tem mais isso, né? A gente não tem essa aqui, mas tudo bem. Do sistema eletrônico de votação, inclusive mediante a emissão de notas, pareceres e declarações públicas. Quer dizer, não é notas como a gente queria, o papelzinho, né? Eles vão dizer o que a gente quer ouvir, conforme critério de conveniência e oportunidade. Gostei da palavra conveniência. D. Promover a cooperação entre a justiça eleitoral, órgãos públicos e entidades privadas, em especial as plataformas de redes sociais e serviços de mensajaria privada durante o período eleitoral para garantir o cumprimento da resolução nº 23.610, de 18 de dezembro de 2019, com as alterações promovidas pela resolução nº 23.732, de 27 de fevereiro de 2024, inclusive auxiliando os tribunais regionais eleitorais no aperfeiçoamento da regular utilização da inteligência artificial no âmbito eleitoral, o combate à desinformação, o deepfake e a proteção à liberdade de escolha dos eleitores. Bonitinha essa última parte também. E. Cooperar na realização de cursos, seminários e estudos para promoção de educação e cidadania, democracia, justiça eleitoral, direitos digitais e combate à desinformação eleitoral. E. F. Cooperar na organização de campanhas publicitárias de educação contra a desinformação. Discursos de ódio e antidemocrático e em defesa da democracia e da justiça eleitoral. Bom, tá aí a matéria, né? Eu deixo pra vocês deduzirem o que vem aí. Disso que eu li aqui, gente, me assusta muito. Palavras bonitas, mas quando a gente olha o contexto, quando a gente olha o último processo que nós tivemos, e não tinha nada disso aqui pra, né? Foi no grito mesmo. E agora imagina com essas regulamentações. Eu fico me perguntando aonde está a tal democracia aqui. A não ser a relativa, né? A relativa tá aqui. Comentários pra gente finalizar. Vasco, comentou aqui. Nunca, jamais em tempo algum, gostaria de vê-la como presidente do Senado. É o fim da picada. Ela, como todos os políticos do Brasil, falam o que o povo quer ouvir. Comentou nosso amigo no vídeo, Soraya Tronic, que quer ser a próxima presidente do Senado. Marcada aqui, valeu. Próximo. Fátima Menezes, ela comenta aqui, ó. Ou era tudo mentira dos jornalistas, vazando notícias falsas? Comentou aqui no vídeo. Último minuto, Sid muda a versão e afirma que Bolsonaro nunca planejou o golpe. Lá vamos nós, né? Valeu, gente. Daqui a pouco voltamos.